Ao lado da prefeita Nilza, hoje comemorando o aniversário de Novo Horizonte do Sul em um grande estilo, com uma grande festa aqui no município. Hoje nós estamos em uma grande festa mesmo. Novo Horizonte do Sul merece, o povo daqui é um povo que merece uma festa desse porte para maior. Então a gente sempre quis fazer da altura que a população merece. E eu estou vendo assim, pelo que teve ontem, o rodeio, o baile, as barracas, o parque de animação, o pessoal estava muito feliz, muito contente, participaram. E não é eu, não é a Nalva, não é a nossa administração. É o povo de Novo Horizonte do Sul que merece isso aí. É um presente da administração para Novo Horizonte do Sul, porque eles merecem uma festa desse porte para melhor. Hoje teve aqui o deputado federal Reinaldo Zambuja, um grande parceiro nosso, amigo já de longa jornada. Teve também os estaduais Mara Caseiro, Johnny Rashioka, professor Reinaldo, o Márcio Monteiro. Foram quatro deputados estaduais, mais um federal, vieram em cinco. Teve um problema, o Vander Lobé também estaria aqui, tinha confirmado presença. Como ele teve um compromisso particular, ele teve que assumir. Então, nós estamos de parabéns, todos eles empenhados, falando que o que Novo Horizonte do Sul precisar, nós podemos contar com eles, com as emendas agora para o meio do ano. Essa população é um povo que merece. E, assim, do fundo do meu coração, quero dar os parabéns. 21 anos, hoje, Novo Horizonte do Sul está criando a sua independência. Quero agradecer a todas as pessoas que trabalharam, todos, desde o que limpou, né? Desde o pessoal da obra, o pessoal da saúde, educação, eles não mediram esforços. Todos empenhados, secretários, diretores, funcionários públicos em geral. Não foi olhado o cargo de confiança ou não. Os vereadores, a Câmara de Vereador, teve muito empenhada junto conosco, nos apoiando e também presente no evento. Eu quero agradecer muito aos vereadores. A minha vice, a minha vice é uma companheirona, uma pessoa, um braço direito meu. Então, sim. E hoje foi um dia muito especial para nós. Ontem, também, teve aqui o deputado Zé Teixeira, um paizão para mim, um paizão político, que já esteve comigo. Desde 2004, nós estamos aí juntos. E ele, uma pessoa que, hoje, a gente não fala deputado Zé Teixeira, mas sim seu Zé, como a gente o trata. Pessoa muito de casa. Então, esteve aqui nos apoiando. Prefeito Luizão veio na sexta-feira. Prefeito Tuta veio hoje. Sim, eu estou muito feliz. Meus colegas de trabalho, meus colegas vizinhos também estevem apoiando o nosso evento. Pessoal da carreira de carroça, pessoal que trabalhou aí incansavelmente, pedindo as prendas para o hospital municipal. O hospital municipal foi muito bom. O hospital municipal arrecadou bastante prendas. O hospital vai ter um lucro muito bom. Com certeza vai dar para ele estar fazendo os reparos que eles precisam, as coisas que a administração pública, às vezes, é impedida pela legislação de ajudar. Porque hoje é uma associação beneficente que toca. Mas, sem ajuda do poder público, da Câmara, da Prefeitura, não consegue fazer só atendimento com o SUS. Estou aqui para deixar meus parabéns para o Novo Horizonte do Sul. 21 anos de emancipação política, do qual a gente tem participado desde 1991, que eu me mudei para cá. Meus filhos nasceram aqui e a gente tem raízes aqui. Então, quero agradecer à população, a todas as pessoas que estão cooperando para que esse evento seja brilhante. Que ele não é só brilhante da prefeita, ele é brilhante de um grupo. E eu vejo todos empenhados. Parabéns para todos vocês. Parabéns para o povo de Novo Horizonte do Sul. Um abraço. E eu, olha, não tenho nem palavras para dizer. Eu amo vocês.